Bom dia, hoje é 23 de 4 de 2018, segunda-feira, dica 1737, a CBR, vamos ver hoje como imprimir no CTOS. WX Informática, adquira o Endev com Adriano Boric. O comando que nós vamos utilizar é cte.imprimidasctepdf. Aqui eu tenho um exemplo, eu peguei o cte imprimida, abre parênteses, abre aspas e fecha a. E entre aqui, aqui no meio, eu coloquei o xml que eu vou imprimir. Eu vou entrar aqui no meu programa de conhecimento, eu vou vir aqui, pop menu, relatórios, conhecimento e vou no imprimir de cte. Aqui eu tenho, se for a CBR, imprimir a CBR, do contrário, eu vou imprimir manualmente. Vou clicar aqui, procedo imprimir a CBR. Estou criando um sxml criado, vou ler o conhecimento e vou pegar o conteúdo do xml. Então aqui já está a variável que eu criei, estou dando meus hredes físicos, que é pegar os dados do meu conhecimento. Se existir conhecimento xml, que é onde eu guardei ele, eu vou dizer que o meu xml criado é igual xml assinado. Esse xml e string igual abre e fecha a coxete. Então aqui eu estou criando um xml para colocar o comando para impressão no ACBR. Se vocês olharem aqui no comando cte, imprimir data pdf, ok? Vocês podem ver que eu estou colocando isso aqui, aqui dentro. E é onde eu tenho que colocar o meu xml, eu coloquei cerquinha, xml conhecimento, cerquinha. xml igual e place, abre para entre aspas xml, vírgula, abre cerquinha, fecha cerquinha entre aspas xml conhecimento, vírgula, xml criado. Então com esse reprise, eu estou substituindo xml conhecimento pelo meu xml criado. ele tem diretório e string igual f corrente diz, mais entre aspas xml tracinho xml barra pasta. Então eu estou dizendo que o diretório seria esse aqui, onde a gente vai colocar a entrada e vai retornar a saída. ele tem arquivo de entrada e ele tem arquivo de saída, estou dizendo que ele é ente e sai ponto txt. edt-diretório, arquivo de entrada e saída, eu estou dizendo que é igual, edt-diretório mais arquivo de entrada e arquivo de saída. Verifica arquivo, saída e conhecimento, abre parênteses, edt-diretório e saída. Então aqui nós estamos eliminando sai ponto txt, que seria aqui dentro, bem dessa pasta, o sai ponto txt. título, isString igual imprime cte, aí as outras variáveis, vem de onde, número, retorno, tudo em branco. edt-localização, arquivo de retorno, imprime isString, edt-retorno e edt-localização entre parênteses, igual verifica retorno. Aqui eu estou botando as informações, então estamos mandando o arquivo ente ponto txt esperando o retorno. Nome do arquivo isString igual no espécie, abre parênteses, conhecimento ponto chave, aqui eu estou pegando a chave como nome de arquivo. esse arquivo isString igual a branco, if nome de arquivo igual a branco, quer dizer que não achamos nada na chave cte, então eu vou procurar manualmente esse pdf. else, esse arquivo igual corrente dir, ele vai procurar no diatórios xml, xbr, pdf, o nome do arquivo, que é a nossa chave, mais tracincte.pdf. shell execute, esse arquivo, então aqui nós vamos abrir o pdf, aqui eu estou dando o rejuízo do arquivo, aqui eu tenho o arquivo que eu fiz manualmente, do imprime cte, com meu xml, eu vou copiar ele aqui, vou colar, pode ver que ele já apareceu saída, aqui ele está dizendo onde foi criado o meu arquivo, então se eu vir aqui no pdf, ele já vai estar criado aqui, vou abrir ele, então o nosso pdf é isso que ele tem que funcionar no nosso programa. Voltando aqui para o nosso comando, então aqui eu dei o result, aquilo, vamos voltar aqui, tab de conhecimento, e eu tenho aqui, vamos voltar na impressão dele, vamos entrar aqui novamente na impressão, imprimir o conhecimento, aqui então eu tenho imprimir a cbr, o que a gente fez antes, se for igual, então imprime a cbr, ok pessoal? Com isso aqui também, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui já o meu programa de e-mail, vou entrar no código, e-mail mandar tabela, vocês podem ver aqui, que na hora que eu estou configurando o meu e-mail, eu estou colocando sretorno pdf igual imprimir cbr, vocês se lembram que eu coloquei lá, que o retorno dele retornava aonde estava o arquivo, ok? E com isso aqui eu gravo ele, agora estou entrando aqui no sistema, estou aqui no ct, eu tenho aqui um que já foi transmitido, e vou mandar imprimir, imprimir, já apareceu aqui o relatório, se eu quiser mandar e-mail, vocês podem ver que apareceu aqui, e apareceu aqui o e-mail que vai ser levado para o e-mail, isso aí pessoal, se não for inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e seu joinha, isso aí, valeu, tchau!